O Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia está no seu quarto ano. E para a gente saber as novidades dessa edição, a gente vai conversar com o Felipe Assis, um dos coordenadores do evento. Chega para cá, Felipe. Tudo bem? Conta para a gente quais são as novidades dessa edição. Então, as novidades dessa edição do quarto ano do FIAC tem 23 espetáculos, sendo seis espetáculos internacionais, dez nacionais e sete baianos. Dentre os sete espetáculos baianos, tem o Plano Piloto, que é um projeto do Dementi, que é um grupo bastante conhecido aqui em Salvador. Olha, são 12 teatros em todo Salvador. Então, a gente tem o Teatro 18, no Pelourinho, o Teatro Castro Alves, como eu falei, Vila Velha, Aliança Francesa, o Teatro do Goethe Instituto, Sesc Pelourinho também, Sesc do Rio Vermelho, dá para falar todos, Plataforma também. Quem quiser acompanhar essa programação que está espalhada pela cidade inteira, qual é o endereço? Então, todos esses lugares têm a programação de bolso, como a gente chama, que é uma programação de fácil manipulação, que todo mundo pode carregar e conferir a qualquer momento. Sempre no site, www.fiacbahia.com.br, já tem toda a programação também. A pessoa pode baixar também, imprimir, guardar, fazer já sua listinha de espetáculos, porque normalmente o que acontece no festival é isso, né? É uma proposta de uma maratona. Agora, no material de divulgação de vocês, está espalhado na cidade inteira, vai baixar no seu terreiro. Isso. Que brincadeira foi essa? É, na verdade, a gente a cada ano, a gente tem já há quatro anos uma galinha que nos acompanha, né? E que todo mundo pergunta por que a galinha, por que a galinha. Eu acho que um dos motivos é justamente esse, por que a galinha, né? Porque o teatro e a dança e as artes cênicas de modo geral, elas te tiram normalmente do teu contexto, né? Elas te provocam um questionamento, então essa galinha surge do inusitado, daquilo do inesperado, que te faz perguntar porquês. Então, vai baixar no seu terreiro, porque a programação do FIAC, 23 espetáculos, vai baixar no terreiro de cada um. A gente brincou, tem essa campanha com essa cara que mistura o clássico, o balé, o regional, né? Com essas galinhas e tal. Então, foi o... A gente falou, bom, é um grande terreiro, né? Um grande espaço aberto pra convivência, pra o diálogo, pra a discussão, pra os bons debates. Então, é o nosso terreirão, é o nosso lugar de conversa, de acesso, de troca. De 22 a 30 de outubro, o FIAC Bahia tá no terreiro da gente. E faço convite pra que confiram a programação, façam sua listinha e vão ao Teatro Vila Velha, ao Teatro Castro Alves, ao Teatro 18, à Aliança Francesa. Enfim, dê uma olhada, façam sua lista e vamos curtir o FIAC. Vamos ao teatro. Obrigada, Felipe. Obrigado, Aline. Eu recomendo que vocês assistam o filme Bahia Minha Vida, não só por ser um filme excelente e pela homenagem que foi prestada à torcida do Bahia. Eu recomendo o filme Melancolia. E é um filme que fala do fim do mundo e é fantástico. Eu recomendo a Diana Humann, todos os sábados, no Museu de Arte Moderna Solar do Anhão. Espetáculo Entre Nós, dia 27 de outubro, no quadrilátero da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, nos Barris. Entre Nós é uma espécie de peça-debate, onde os atores interpretam e narram a história de jovens que enfrentam dificuldades na tentativa de se relacionar. E a plateia é convidada pelos atores a debater sobre assuntos relacionados a expressões identitárias e de gênero. Para quem curte dança, espetáculo Bolero de Quatro, no dia 26 de outubro, às 16h, na Praça São Braz, no bairro de Plataforma, com entrada franca. O espetáculo faz parte da 13ª edição do projeto Quarta Que Dança e apresenta o bolero dançando sobre duas rodas. A exposição Momentos Esculturas em Cerâmica fica em cartaz na Caixa Cultural Salvador, até o dia 6 de novembro, com visitação gratuita, de 9h às 18h. A mostra possui 14 esculturas, onde um artista baiana conta a história da sua infância. A Arena Companhia de Artes apresenta uma viagem ao mundo da ópera no dia 12 de novembro, às 18h, no Museu Enriqueta Catarino, no bairro Politeama, com entrada franca. A pianista Elisama Gonçalves interpretará clássicos de Mozart e Beethoven. A exposição Artefatos Populares – O Olhar de Lina Bobardi fica em cartaz no Centro Cultural Solar Ferrão, até janeiro de 2012. A mostra reúne mais de 800 peças que representam a cultura do Nordeste, coletadas por Lina Bobardi na Bahia, Pernambuco e Ceará, entre as décadas de 1950 e 1960. Legenda Adriana Zanotto